O livro, a biografia publicada sobre Steve Jobs, eu fiquei muito feliz de ver ali a preocupação dele com a área educativa, o e-book, inclusive com o comportamento dos professores nos Estados Unidos, onde ele acusa o espírito corporativo e sindical como uma trava ao desenvolvimento dos Estados Unidos, isso numa reunião com Barack Obama, na presença de outras pessoas até, se não me engano. Mas o importante é ver um gênio da humanidade, como foi Steve Jobs, promover, falar da importância do e-book. O livro digital, ele não é um livro de papel, simplesmente colocado em Word com alguns enfeites no mundo da internet aí, ele pode ter filmes, ele pode ter fotografias, passeios por museus, quer dizer, o autor de um trabalho, que a gente poderia chamar de livro digital ou qualquer outra coisa, ele na prática, ele tem condições de dar uma tremenda aula, que de outra forma seria muito difícil, para o mundo inteiro, porque uma vez na internet ele não está se limitando a meia dúzia de pessoas. E, como ele está formando essa aula no ambiente dele, ele pode editar, reeditar, atualizar diariamente o que ele quiser, e o livro pode ser um meio de interagir com quem lê o livro. Então, o livro digital, na prática, é uma aula, é uma palestra, que o autor pode fazer com uma qualidade excepcional, inclusive, se necessário, cobrando pelo uso, pelo dão lodo, que, aliás, era um princípio do Steve Jobs, que tem sua vantagem, tudo que é de graça ninguém valoriza. Aí, a forma pejorativa, muitas vezes, com que falam de blogs e coisas assim, por quê? Porque é de graça, então, o indivíduo acaba botando na cabeça que aquilo é um lazer, é um momento de distração, quando, às vezes, a pessoa está colocando ali a experiência da vida dele. Mas o livro digital e a revolução educacional que o Steve Jobs propõe é extremamente importante na reeducação do mundo, na reformulação a partir de gênios. Quem é o melhor palestrante do mundo nesse ou naquele assunto? Então, dê essa palestra grave, mostre filmes, ponha legenda, se for o caso, se possível, a linguagem Libras, ou aquela que ele achar melhor, dê ao conteúdo, condições da pessoa que vê, repetir, olhar diversas vezes. E o Steve Jobs, inclusive, oferece para quem está, de fato, preocupado em faturar com isso, o ambiente dele. Apple, sei lá como é que se pronuncia isso, no inglês que for. A verdade é que nós podemos ter uma revolução educacional no mundo. E ela é necessária. O século XXI exige um novo comportamento. Não faz sentido obrigar os jovens, crianças, a pegarem um carro todo dia, sentarem numa cadeirinha infantil e assistirem uma aula que nem sempre tem a qualidade que deveria ter. O professor tem que ser um monitor, um orientador, um consultor. Ele tem que ficar na escola, lá, ou em algum lugar, interagindo com seus alunos. Não obrigatoriamente numa sala de aula. Se a questão é confraternização, então vamos promover campeonatos, shows, outro padrão de reunião de professores e alunos, e não esse padrão que existia, porque não existia internet. Não existiam os computadores. Então, a leitura do livro do Steve Jobs, a biografia dele, publicada agora, Isaac, se não me engano, emprestei meu livro, e o livro é tão bom que ele não para na minha mão, não vai, já passei por meus filhos lerem e quero que todos leiam. É bom demais. Ah, porque o Steve Jobs tinha problemas de comportamento. Tem? Grandes homens têm uma vantagem. Tem grandes virtudes e grandes defeitos. O homem medíocre tem pequenas virtudes e pequenos defeitos. Esse não era o caso do Steve Jobs. Ele tinha, de fato, grandes e muito grandes virtudes e, principalmente, uma visão extremamente inteligente do futuro e da organização de muitas coisas, entre elas a educação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.